E a notícia de hoje, ela ganha muita importância na medida que nós temos uma visita programada para quarta-feira, inédita desde o início do conflito na Síria em 2011, de uma enorme delegação iraniana. Uma enorme delegação iraniana que deve chegar a Damasco na quarta-feira, inclusive nós recebemos, Bernardo, boa noite, seja bem-vindo, Maria, Felipe, Cristiano, sempre presente primeiro minuto, professor Augusto, um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho. Nós tivemos uma informação que esta comitiva iraniana foi precedida de uma visita realizada hoje durante quatro horas por uma equipe do serviço secreto iraniano na capital da Síria, Damasco, onde foram observadas as condições de segurança para que o presidente Haïssi e mais, pelo menos, 11 ministros, numa enorme comitiva, desembarquem na Síria na quarta-feira. E o que aconteceu agora, Antônio de Castro? Boa noite. Agora nós começamos, há 15, 20 minutos atrás, receber as informações preliminares de ataques contra o Aeroporto Internacional de Alepo, ao norte de Damasco. O Aeroporto Internacional de Alepo teria sido objeto, Giovanni, Rest in Peace, Bruno, de pelo menos 17 mísseis. E a primeira informação que eu tenho é que o Aeroporto de Damasco está fechado, porque parte desses mísseis teria, mais uma vez, atingido a pista do aeroporto. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas imagens para vocês e vou pedir para todo mundo que está acompanhando do Twitter, do Face, do Twitch, do LinkedIn, para que venha aqui para o YouTube. Bom, não foi apenas o aeroporto de Damasco, de Alepo, que foi atingido. Também foram atingidos, foi atingida a base aérea de Nairab, que fica a sudeste de Alepo, uma base aérea importante aí nesse conflito sírio, sempre muito disputada e que hoje está consolidada a presença do Exército da República Árabe Síria. E também um complexo industrial em Al-Safira. Então, pelo menos três alvos já foram detectados. Três alvos. E eu estou lembrando, senhores, antes de nós começarmos a desenvolver esse papo da noite e de segunda-feira, que uma enorme comitiva iraniana chega a Damasco depois de amanhã. Ou seja, pelo fuso horário, já é terça-feira na Síria. São 19 minutos. Então, na quarta-feira, uma enorme comitiva iraniana chegará de forma inédita à capital da República Árabe Síria, desde que esse conflito foi iniciado. Francisco está dizendo aqui. Boa noite, Rogério. Sempre ligado no excelente conteúdo que você nos fornece. Infelizmente, o mundo já vive, ao meu ver, um conflito mundial. Os historiadores irão futuramente. Um abraço. Um abraço, Francisco. Obrigado pelo prestígio. Vamos compartilhando. Está conosco aqui o Lúcio Mineiro, amigo sempre presente. Um abraço, Lúcio. Obrigado pela presença. Lúcio, eu conheço bem. É um sujeito de opiniões fortes, mas está sempre junto conosco aí pelo Brasil. Jossel Dias. Infelizmente, a Defesa Aérea Síria não consegue se opor à aviação sionista. Ele coloca aqui, olha, os sírios sempre dizem que abateram muitos mísseis, Arthur Vinícius. Mas nós não conseguimos aferir até que ponto isso é real. Maria Patria Amada, seja bem-vinda. Eu vou entrar, daqui a pouquinho nós vamos começar a entrar nos vídeos. Eu vou compartilhar dois vídeos aqui, para que vocês tenham uma ideia. Os primeiros vídeos que estão chegando desses ataques, trouxe três ataques contra alvos importantíssimos. E o aeroporto de Alepo está fechado. Olha, um jornalista, já vou dar até um spoilerzinho do papo que a gente vai ter aqui. Um jornalista libanês me disse agora há pouco que ele teme que os israelenses tentem também, entre hoje e amanhã, bombardear a pista do aeroporto de Damasco. Foi a primeira coisa que ele me mandou. Ele me mandou um WhatsApp e ele disse, olha, você viu, a Alepo está sob ataque, o aeroporto parece que está fechando. E você observe se não vão tentar também não utilizar o aeroporto de Damasco. Porque um ataque direto contra a comitiva iraniana, eu a priori descartaria. Seria algo muito pesado que provocaria uma guerra imediata. Presidente iraniano, né? Agora, o mesmo eu não posso dizer se a gente estimar que eles tentem não utilizar as pistas importantes aonde esses aviões da comitiva iraniana pousarão na quarta-feira. Então a gente precisa observar com muito cuidado essa situação. Obrigada.